A 19ª Festa Nacional do Pirão será realizada de 4 a 7 de setembro no centro de Barra Velha, em local anexo ao ginásio de esportes do município. Para divulgar o evento, a equipe da Prefeitura esteve na Assembleia Legislativa com a Rainha e as Princesas da Festa. A programação inclui atrações típicas e vários shows nacionais. O pirão é um prato típico da cidade, porque a gente tem toda uma influência da colonização açoriana e portuguesa, então foi escolhido esse prato principal para ser o carro-chefe da festa nacional que acontece na nossa cidade, e ela acontece dos dias 4 a 7 de setembro.